Chora coração Não vivo sem você Chora coração O tempo passa Cai a noite O dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei Nas noites vagas Com teu amor Provei teu beijo Pagoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse Mais forte que esse amor A minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passo tanto Não esqueço de te amar Cê tá doido Ana Castela Que graça, Martins O tempo passa Cai a noite O dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei E nas noites vagas Com teu amor Provei teu beijo Mago e Minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei Pensei que fosse Pensei que fosse Mais forte que esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Se nega a aceitar Passo tempo Eu não esqueço De te amar Passo tempo Eu não esqueço De Te amar Oh, minha paixão Eu não esqueço 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 De te amar Muito obrigada Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço De te amar